E aí galera como é que tá hein, aqui é o Sergio do canal CJ Portotec e hoje eu quero conversar com vocês sobre, eu já tinha falado que eu ia fazer um vídeo sobre isso, agarrou tudo aqui, tá uma merda, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre sobre o Windows 11, só que eu estava meio que esperando para coletar mais informações tá, eu fiz uma instalação limpa no meu dispositivo, depois eu vou explicar para vocês também sobre isso e eu vou dar uma dica logo de cara, se você não é um expert no mundo da informática, tipo assim, se você é um usuário de PC casual, eu não recomendo estar instalando agora, tem muita coisa que vai deixar você um pouco perdido e ele não tem o idioma português Brasil, então eu consegui traduzir parte do sistema, vou mostrar também como é que eu fiz para as pessoas que estão interessadas, eu vou falar como é que eu fiz a instalação, tá e é se liga no vídeo aí que vai ter, vai ser bacana, vai ser bacana, um conteúdo diferente aqui no canal, mas eu tô esperando fazer mais conteúdos assim, então bora lá, bom galera estamos aqui no Windows 11 tá, eu tô com interface diferente, todo mundo mostrou aquela telinha azul bonitinha, só que eu tô mostrando essa tela aqui para a gente ver o negócio diferente aí tá, ele tem vários temas, vamos começar agora logo pela personalização, aqui você já viu uma diferença que é abrir o Windows Terminal, abrir o pronto de comando, então aqui você abre o PowerShell, o PowerShell infelizmente a gente não consegue tá fazendo o que a gente faz mais aqui que é né, a gente não precisa nem falar, o PowerShell é meio bosta para fazer essas coisas, mas tem isso aqui e você também que tem um desfazer, copiar também que eu não tinha visto nos outros Windows, aqui visualização né, normal, organizar por nome, tamanho, tipo de item, data de modificação e o refresh que é a atualização da área de trabalho, tá bom, aqui também clicando o botão direto aqui também, a gente tem as configurações de exibição, não mudaram muita coisa nada, tá, aqui a gente tem o modo luz noturna que vai deixar a tela um pouquinho mais amarelada, tá, é, aqui você tem os menus de ativação, hora que você quer que ativa, hora que você quer que desativa, é, aumentar e vai ficando mais amarelado, não sei se tá dando pra vocês verem vídeo aí, tá, vai ficando mais amarelado e tal, eu vou desativar aqui, tá, e é isso, provisão noturna, você ver vídeo à noite e tal, bem interessante isso aqui, certo, modo HDR para monitores que tem, é, aqui ó, modo HDR para monitores que tem suporte a HDR, né, o meu aqui não tem o suporte a HDR, aqui você tem aqui a dimensão, tá, aqui eu vou colocar o HD, que é o recomendado para minha, para minha tela aqui, ó, vou manter, aqui o tamanho 150, mas eu gosto de deixar 125, acho que fica mais bonito, né, e aqui outras configurações de display, tá, eu não vou entrar muito em detalhes aqui e vou mostrar logo a personalização, personalização não é muito interessante, lembrando que você só vai personalizar depois se você tiver com Windows ativado, tá, aqui você pode fazer um slide show aqui para, para, para mudar as imagens aqui, tá, você vai, ó, próximo plano de fundo, você vai mudando aí, né, aqui ó, em colors, você pode personalizar aqui a coisa do jeito que você quiser, você pode deixar ele claro ou customizado, em customizado, você pode estar escolhendo a cor de destaque aqui, igual Android, igual Custom Room, cara, aqui em temas é o que eu mais gosto, porque você já pega temas prontos, tá, quando você inicia, ele vem nesse tema aqui, ó, ó, já mudou tudo aqui, tá vendo, esse continua gravando, continua gravando lindo, tá vendo, vem nesse tema aqui, ele tem esses outros temas pré-definidos aqui, tá, o que eu mais gostei de usar foi este e este aqui, olha isso aqui, é muito bom isso aqui, cara, muito bom, aqui o menu de iniciar dele, ele vai te falar, aí tá dando alguns erros aqui, eu vou explicar porque esses erros, é, parada chata, aqui escolheu o que você quer que apareça lá no menu iniciar, tá, por exemplo, eu vou marcar aqui algumas coisas, e você pode ver que eu marquei, Explorer, Settings, Documentos, Downloads, Músicas e Pictures, onde que isso aqui vai aparecer, se eu mostrar, você clica no menu iniciar aqui, ó, ele abre essa janela, e aqui ó, os ícones apareceram aqui embaixo, os ícones que eu, é, 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 marquei lá, e esse aqui é o novo menu iniciar do Windows, cara, eu gostei muito disso aqui, ficou parecendo o Ubuntu, o Ubuntu 20.04, de nome, ficou parecendo bem, assim, mas tem um Photoshop Bixique Art, mal que bom, isso aqui você vai fazer download, são versões gratuitas, limitadas e gratuitas, tá, Netflix também, você vai ter que criar sua conta, Spotify, então clicando, clicando, você vai estar instalando, tá, é, é, é igual, programas pré-definidos, por Android, né, depois eu vou fazer a instalação dos drives da Xiaomi, aqui, nós vamos fazer uma instalação, de TWRP no Redmi Note 8, usando o Windows 11, tá, segura aí, bom, então aqui eu tenho os meus aplicativos, aqui clicando, você vê todos os aplicativos que você tem disponível, aqui, tá, inclusive, tem o link do Xbox Live, para quem, né, tem a Xbox Live, tem o link aqui, para você tá, aí, ó, entrando e conectando na Xbox Live, funcionando normal igual Windows 10, aqui na barra de, de tarefas, aqui embaixo, tem uma mudança, já claríssima, né, vocês estão vendo aí, mas, se você clicar com o botão direito aqui embaixo, e você vai ter configurações da barra de tarefas, aqui em cima, você pode escolher para jogar ela para o cantinho, e você vai ter a barra de tarefas, do mesmo jeito, que, né, você tinha lá no Windows, aqui, você esconde ela, ó, ou assim, vai ficar uma bosta, vai ficar aqui embaixo, já vai aparecer, tirou ela só, tá, eu não gosto, particularmente, gosto dela quietinha, ali, onde ela tá, e aqui, você vai fazer outras, é, outras, outras ativações, aqui também, tá, eu gosto de deixar no centro, que já que eu tô com o sistema novo, eu quero usar os recursos novos, certo, aqui o Lock Screen, você pode poder estar personalizando a tela de bloqueio do Windows, você pode escolher um slideshow, que ele vai selecionar aleatoriamente imagens do Windows, e colocar aqui, você pode escolher Picture, onde você pode estar escolhendo, entre algumas imagens do Windows, como você pode também estar indo em Browse, e escolhendo imagens suas, para estar colocando lá, eu vou colocar aqui, um wallpaper de PC, eu vou colocar aqui, esta imagem aqui, ó, e voilà, vai ficar assim, a tela de bloqueio, aqui, só que eu quero deixar a imagem que tava, eu acho esses abstratos aqui, bem bonitos, é mesmo, taskbar, aqui você já vai diretamente, a configuração da barra aqui embaixo, fontes, isso aqui são fontes do sistema, eu não consegui estar alterando as fontes aqui, tá, e o que eu mais gostei, foi o seguinte, vou mostrar como é que eu traduzi parte do sistema, tá, você vem aqui em configurações, vai em configurações aqui, e aqui você vai procurar por Time e Language, aqui você vem em linguagem, certo, e aqui você vai ter o português do Brasil, já aqui, se ele não estiver aqui, o que você vai fazer, você vai clicar aqui em adicionar, vai procurar o português do Brasil, vai clicar adicionar, o português do Brasil adicionado, você vai vir em opções, e vai fazer o download dessa primeira opção, as outras, você não vai conseguir tá fazendo download, vai dar erro, é aquele erro que aparece lá embaixo, toda hora, sabe, que não conseguiu fazer, né, a configuração e tal, então aquele erro, é dado graças a eu tentar ter feito downloads aqui, de vez em quando eles aparecem, de vez em quando não, de vez em quando não, então aqui você fez esse download aqui, ele vai fazer o download e instalar, você vai voltar, e aqui vai estar o português do Brasil, para você estar escolhendo do Windows Display Language, tá, aqui nos outros aqui, você não consegue estar alterando, porque você não fez, não consegue fazer o download dos outros pacotes, eu acredito que, quando o sistema estiver completo, que isso aqui é uma build vazada, vamos dizer assim, quando o sistema estiver completo, você vai estar conseguindo fazer a alteração, fazer, né, a alteração do idioma, às vezes você pode pegar o idioma até pela sua rede de internet, pelo seu próprio IP, já pode denominar o idioma, que é o que acontece com o Windows 10, certo, bom, eu vou estar instalando aqui os meus e as minhas, meus drivers, né, então, primeiramente eu vou instalar aqui meu minimal ADB Fastboot, certo, para a gente ter, é, acesso, a manutenção nos nossos smartphones, então, pronto, fiz aqui, e agora eu vou procurar o, e eu vou procurar o Mi Flash Pro, eu tenho o Mi Flash Pro aqui, eu não sei onde é que está andando, mas eu tenho, ah, só bagunça, Mi Flash Pro, liguei na área de trabalho aqui, extraí ele aqui, vai e para, você pode ver que os programas estão todos funcionando normalmente, tá, ô, Pedro, mas vem cá, você vai fazer a instalação aí e tal, você não vai contar para nós como é que você instalou esse sistema aí não, vou, eu não consegui fazer a instalação direto, eu tive que instalar o Windows 10, e a partir do Windows 10, fazer a atualização usando um pendrive mutável, tá, criei pendrive mutável e fiz a instalação, se você vai ensinar para nós, é colocar link de download, no momento não, tá, no momento eu não vou estar ensinando, mas é intuitivo, você coloca o pendrive lá e clica nos dois, clica duas vezes lá no executável dentro do pendrive e você vai tá conseguindo fazer a atualização do seu sistema, jovens, deixa eu explicar para vocês uma coisa, estão vendo que eu tô fazendo aqui, não precisa de eu ficar, né, morando, eu não vou fazer o update o update agora, vou escolher minha região aqui, vou colocar outras, beleza, vou entrar com a minha senha, a instalação dos drivers da Xiaomi, tá, tá, beleza, então gente o que que eu fiz, eu fiz a ativação, tá, eu fiz, eu fiz, e meu vídeo, eu fiz a conta de novo, que caramba, e você vai entrando na sua conta aqui, você vai vir me flash, entrar no me flash aqui, entrou no me flash, ele pediu aqui ó, tal, você clica aqui, se não aparecer aqui, você só clica aqui em driver, tá, e vai aparecer isso aqui, eu lembro, tá tudo instalado, pronto, 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 pode até fechar isso aqui, e agora eu vou fazer, eu tenho o meu Redmi Note 8 tá aqui ó, já plugado, tá vendo, eu vou vir aqui ó, ação TWRP Redmi Note 8, eu vou desplugar, e vou plugar ele, pronto, os drivers estão instalados, pronto, aí que que eu faço, que que eu fiz, eu fiz atualização através do Windows 10, tá, porque que eu falo com vocês, que quem não tiver as manha, não coloca, porque ainda é um sistema novo, tá cheio de falhas, tá, tá bonito, tá funcional, mas tá cheio de falhas, e eu só queria tá mostrando aí pra vocês, que tá tudo, ah, outra coisa, galera também fala uma coisa que é a seguinte, se você é doido, de tá instalando o Windows 11 vazado no seu computador e tal, jovens, a Microsoft ela tem um sistema de segurança que chama Windows Defender, tá, como eu atualizei esse carinha aqui ó, como eu atualizei em cima de uma build que já tava funcional, funcional, é, eu não acredito que seja uma, um malware tal, qualquer outro tipo de coisa, por quê? Porque ele instalou em cima do Windows 10 e o Windows Defender não gritou, tá, pelo contrário, ele atualizou também, então é uma build realmente vazado de desenvolvimento, tá, eu tô usando, tô gostando pra caramba, não tenho nada a reclamar, e é isso aí, bom galera, esse aí o Windows 11, ah, outra coisa também que ele tem de bacana, que eu esqueci de mostrar, é o seguinte, agora pra mim que tem uma telona grande aqui na minha frente, por exemplo, aqui em cima aqui ó, eu tenho como dividir a tela, olha aí, eu posso pegar aqui o meu outro aplicativo e dividir os dois, ó, deixar um espacinho bacana pros dois, ó, posso dividir os dois aqui ó, e tá usando duas coisas ao mesmo tempo, aqui também ó, posso já dimensionar ou eu posso jogar ele só pro cantinho aqui ó, e usar outras coisas aqui, eu posso dividir a tela de várias formas que eu quiser, você já fazia isso aqui usando o Windows e a setinha né, pra fazer a movimentação, mas assim eu achei bem mais interessante que você clica aqui ó, e pode abrir, e o outro aplicativo que tá aberto, você pode tá dividindo, bem legal isso aqui cara, bem interessante, bom galera, fala pra mim o que vocês acharam do Windows 11, pelo pouco que a gente tem ainda, tá um sistema bonito, tá um sistema bacana, eu tô gostando pra caramba de usar, os meus jogos estão rodando todos, outros normais tá, eu tô rodando alguns jogos aqui, que eu vou mostrar pra vocês, legal, Injustice 2, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Mortal Kombat 10, o COD Mobile, o Bright Memory, emulador de Play 2, Skill Instinct, Call of Duty, o Doom Eternal, odeio tudo aqui, beleza, sem problema, minha GTX 1050 tá rodando isso aqui, macio aqui, parece que ela, até otimizou, parece que o sistema ficou até melhor, pra jogos, impressionante, diferente, mas é isso aí, os drivers, ah, detalhes dos drivers da minha, da minha GPU também instalaram, beleza, tá, bom galera, é isso aí, é, me fala aí nos comentários o que que vocês acharam do Windows 11, certo, o que que vocês têm a dizer, quem gostou dá like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau. E aí